Hoje, verbalmente assumido, mas de forma oficial, na menor, o Sr. Secretário de Estado disse que não é intenção do Governo e do Ministério da Educação que algum professor classificado como bom possa ser impedido de chegar ao topo de carreira. Que não é intenção do Ministério da Educação que se criem mecanismos que possam impedir professores que no âmbito da sua avaliação venham a ter pouco, que deixem de chegar ao topo de carreira. Não sabemos o que é que implica, porque é precisamente essa parte que eu agora ia dizer, que é, agora isto é preciso ser concretizado numa proposta que seja concreta. Agora, há uma coisa que temos a certeza, é que a proposta que nós temos, aquela que nos foi entregue anteriormente, não diz isto. Diz que as pessoas com bom poderão chegar ao topo da carreira se estiverem pagas. Hoje, o que nós temos aqui é que o Ministério da Educação admitiu, mas isso sempre admitimos também, a existência de mecanismos de aceleração ou mecanismos de retardamento, mas isso tem a ver com a própria diferenciação da avaliação que existe sempre esteve, o consensual já existiu. Daquilo que hoje nos levamos e que é novo, e sendo novo, eu diria assim, no plano da sua aplicação depois da concretização, de certeza que não é aquilo que já era conhecido, que não é isso que está nos documentos anteriores, é que o Ministério da Educação considere, e disse-nos, que todos os professores que tiverem a boa na sua aplicação irão chegar ao topo da carreira. O que é que falta agora? Conhecer exatamente a concretização desta proposta por escrito. Com uma certeza, no momento em que nos falta, por escrito. Sabemos que aquilo que temos escrito já não é aquilo que está neste momento em cima da mesa noticial e por isso é que não há impasse de pronunciações, porque se o que estivesse em cima da mesa fosse o documento que anteriormente nos foi entregue, estávamos neste momento no impasse. Professor, mas essa garantia não chega para assegurar que não vão haver essas restrições, essas fortes? Não, não chega para assegurar. Não há a chegar, se calhar, não há a chegar. Não, 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 não chega porque foi o que eu lhe disse. Portanto, neste momento, isso não chega para assegurar qualquer coisa, seja o que foi. Chega apenas para nós registarmos. O Ministério da Educação hoje assumiu uma posição que é diferente da que assumiu da última vez. E isso só é suficiente para eu poder dizer assim, não há um impasse negocial. Agora, é claramente insuficiente para poder dizer que estamos perto do consenso. Então, a professora indica que isto pode simplificar determinado no final do mês de dezembro e não ser necessária a tal negociação suplementar, mas o pessoal precisava pelos colegas que o pessoal já tinha agendado na sua agenda. Exatamente. E que é no dia 7 de janeiro, se nós tivermos que recorrer, que iremos recorrer. Agora, o requerimento da negociação suplementar tem sempre a ver, como também disse aos seus colegas, com a existência ou não do acordo. Mas também dizer que a revisão custa dura. Ainda que houvesse acordo sobre estas duas matérias, não terminará no dia 30 de dezembro, porque hoje mesmo, e nós divulgaremos a Comunicação Social depois, por meio do Ministério da Educação, hoje mesmo entregámos no Ministério da Educação a relação de matérias que entendemos que têm que também ser vistas e que no dia 30 têm que ser agendadas e que ainda é uma mão cheia delas, a começar pelos horários de trabalho, por exemplo. Só uma coisa, a avaliação está arrumando a proposta do Ministério? Não, longe disso. E, portanto, se a reunião até hoje demorou um pouco mais, foi porque aquilo que esteve em cima da mesa e em debate e em discussão foi justamente a avaliação de desempenho. Estivemos a discutir como poderíamos robustecer o caráter formativo da avaliação de desempenho. Estivemos a discutir a questão ainda de objetivos individuais, ainda que foram computativos. Estivemos a discutir as formas de concretização da autoavaliação, mas com a certeza que a autoavaliação tem que ser um dos aspectos centrais do próximo modelo. Estivemos a discutir, a espécie tem a ver com a avaliação cooperativa e com o envolvimento dos grupos de recrutamento. Estivemos a discutir como é que se pode retirar à avaliação a carga que, neste momento, ela tem de grande centralidade no diretor das escolas. Hoje tivemos a discutir mais profundamente o modelo da avaliação, com uma certeza também é que se chegássemos a consenso, se chegássemos a consenso relativamente à questão das cotas, à questão das vagas de ingressos. Houve ainda a questão da prova de ingressos. Há muita matéria do âmbito do modelo da avaliação e que ainda estamos longe de um consenso. Agora, e isso foi identificado e foi isso que hoje a reunião mais marcou, é que efetivamente nós, neste momento, temos identificadas as grandes dificuldades. E quando digo as grandes dificuldades, não é as grandes dificuldades para os sindicatos. É as grandes dificuldades para os sindicatos, mas fundamentalmente as grandes dificuldades para o Ministério. Porque o Ministério, a pessoa sabe uma coisa, e aliás a reunião, como soube, dessa forma, foi, nós fomos claros, uma prova de ingressos que se aplica para pessoas que até já foram avaliadas, que até já viram os seus contratos renovados, de infusão de uma avaliação de centímetro, é inaceitável. Cotas na avaliação de desempenho ou contigenda são pagas para provadir na cadeia, não é também aceitável, porque é a negação da cadeia. Isso para nós é claro. Portanto, agora, ultrapassados estes aspectos, nós poderemos vir a ter um consenso mais crítico ou menos crítico, ver para aquilo que acontecer, por exemplo, no âmbito do modelo de avaliação de desempenho, que foi o que trabalhámos hoje.